Olá, muito bom dia, você de casa aumenta o volume da TV e pode chegar que o magazine de hoje está só começando. Isso mesmo, fica com a gente até o meio-dia, tem informação, entretenimento e muitos presentes para você. Dá só uma olhadinha nos destaques de hoje. Você que está em débito com instituições financeiras vai ver que tem uma oportunidade de renegociar a sua dívida. E na receita do dia você vai aprender a fazer um bolo de chocolate com uma cobertura super cremosa. A criançada vai adorar. E ainda tem muitos prêmios do meu tambaqui e ingressos para o show do Fábio Júnior. É isso mesmo, lembrando que você já pode começar a ligar, o telefone é 21 23 10 20. Daqui a pouquinho a gente já tem de ligação e você também pode participar pelas nossas redes sociais. Tem o nosso Facebook que é Magazine TV Acrítica, o nosso Instagram, arroba TV Acrítica Oficial. E lembrando que a gente está ao vivo para todo lugar do mundo através do aplicativo Acrítica Play. Baixe aí na telinha do seu celular, hein? Vamos começar então o programa de hoje com as notícias? Ludi, qual que é o primeiro destaque de hoje, hein? A gente começa falando sobre a febre amarela. Após o registro do primeiro caso aqui no Amazonas nesse ano, a procura pela vacina que previne a doença aumentou. Lembrando que a vacina está disponível em todos os postos de saúde e o serviço é gratuito. Aldenice tomou hoje a vacina contra a gripe. Ficou frustrada porque vai precisar voltar outro dia para se imunizar contra a febre amarela. A minha está vencida desde 2005 e como eu já sei que aqui no Amazonas já teve um caso de febre amarela, então eu vim providenciar. Como eu vim tomar da gripe, aproveitar para tomar da febre amarela, mas não vou poder, infelizmente. O caso a que ela se refere foi noticiado na semana passada. Um rapaz morador da zona rural de Altazes chegou a Manaus com um quadro suspeito para a febre amarela. Icterícia, ou seja, pele amarelada, náuseas, vômitos, fortes dores de cabeça e por isso foi submetido ao teste. O exame saiu somente agora e deu positivo. Mas para as autoridades de saúde, não há razão para alarme. O diretor-presidente da Fundação de Vigilância explica que a febre amarela é endêmica da região amazônica. Ou seja, sempre há registros da doença, pelo menos um ou dois casos por ano aqui no Amazonas. Quando isso acontece, a população da área onde houve o contágio é toda vacinada, o que impede o aparecimento de surtos. Atualmente, cerca de 80% da população do estado já foi imunizada. E quanto mais gente se vacinar, melhor, já que a febre amarela pode levar à morte. E se essa pessoa realmente estiver vacinada, essa pessoa está protegida tanto no ciclo silvestre como no ciclo urbano. Então, daí realmente a importância da vacina contra a febre amarela ser feita pelo menos uma dose na vida. A vacina está disponível de graça em todos os postos de saúde. E não é preciso ter carteirinha de vacinação para tomar. Apenas crianças menores de 9 meses, mulheres grávidas e idosos têm restrições. No caso de Aldenice, como ela já tem mais de 60 anos, vai ter que apresentar uma carta de recomendação médica. Vou voltar com o meu médico para pegar uma testada para poder tomar a vacina da febre amarela. Olha, e quem está precisando renegociar dívidas com alguma instituição, pode aproveitar uma campanha que está sendo feita através da internet nesse mês de maio. Você está com alguma dívida, precisa renegociar. Então, vamos ver como é que funciona. Yuri começou com uma dívida de R$ 600 no cartão de crédito. Mas, como não pagou o valor total da fatura, o débito foi acumulando e virou uma bola de neve. Hoje, quase um ano depois, a dívida está em R$ 6 mil. Toda vez que eu vou renegociar, é sempre uma dor de cabeça. A dívida está em quase R$ 6 mil, aí eles oferecem um valor à vista, assim, por volta de R$ 4 mil. Não tem como pagar R$ 4 mil à vista e, para parcelar, fica 10 parcelas de R$ 600 e isso pode comer quase metade do meu salário. Então, fica bem complicado para essa renegociação que o banco oferece. Quem tem dívidas com instituições financeiras neste mês de maio tem uma alternativa para quitar os débitos. É só acessar essa plataforma aqui, ó, consumidor.gov.br, fazer o cadastro para receber login e senha e, assim, ter acesso a uma lista de empresas participantes. Ou seja, pela internet o consumidor vai poder renegociar a dívida numa espécie de multirão online. A ação é uma parceria da Secretaria Nacional do Consumidor e do Banco Central com os PROCONs de todo o país e instituições financeiras. O valor do desconto para a quitação da dívida depende de cada situação. Até o ano passado, mais da metade das famílias brasileiras estava endividada. E no Amazonas, esse número chega a mais de 1 milhão de pessoas. Anota aí o site, hein, consumidor.gov.br. Para você que se encontra nessa situação, ficou interessado por esse assunto, quer saber se tem como renegociar a sua dívida, acessa lá, consumidor.gov.br. Agora a gente vai para o estúdio do Alamazonas conversar com o Wilson Lima e saber quais são os destaques dessa quarta-feira. Bom dia, Wilson. Conta para a gente qual é o primeiro destaque de hoje. Olá, Ludi. Muito bom dia para você. Olha só, a gente vai falar sobre uma situação que aconteceu no último dia 8, lá no bairro Alvorada, quando um ladrão invadiu uma igreja e aí durante essa ação, durante esse furto dele, deu um desarranjo no intestino do rapaz. E aí ele fez o negócio da necessidade lá. E aí não tinha com o que se limpar. Ele pegou a bata do padre e aí se limpou com a bata e deixou tudo lá. E aí a gente divulgou, inclusive, que essa situação no programa Alô Amazonas e aí o aparelho foi devolvido, viu, Ludmila Queiroz? Esses dias, uma mulher foi lá devolver. Provavelmente, de acordo com o padre lá, tenha sido a mãe desse rapaz que tenha feito essa devolução. Há também uma informação não confirmada de que os traficantes lá da área ficaram chateados com essa situação e que o aparelho estava empenhado numa boca de fumo por 50 reais. E aí os traficantes teriam ficado chateados com essa história, que teriam invadido a igreja. E aí foram lá e obrigaram o rapaz ou a mulher a devolver o equipamento que custa aproximadamente 4 mil reais. Quer dizer que o rapaz roubou e provavelmente a mãe dele foi lá tentar consertar o erro que ele tinha cometido, é isso? Exatamente. E olha só, Lud, a gente vai falar sobre uma situação que aconteceu lá na Avenida Camapuã. Uma mulher de 43 anos de idade estava sendo extorquida. Alguém estava ligando para ela, o Everson estava ligando para ela dizendo assim, olha, a senhora tem que me dar um dinheiro, 3 mil e 500 reais, senão eu vou matar toda a sua família. E a mulher assustada, uma mulher de 43 anos assustada com aquela história, procurou a polícia. E aí a polícia deu a orientação direitinho, filmou tudo, olha só, esse daí é o momento em que os policiais fazem a abordagem numa loja, no estacionamento de uma loja na Avenida Camapuã, no momento em que ele ia receber esse dinheiro, 3 mil e 500 reais da vítima. Na delegacia, a polícia começou aquele interrogatório e o que que acontecia? Ele estava aí por orientação de um rapaz conhecido como Marcelinho. E aí a polícia pegou o nome completo e conseguiu identificar o Marcelinho e mostrou para a mulher. Sabe quem era o Marcelinho, Ludmila Queiroz? O Marcelinho era um auxiliar de um escritório de advocacia que estava tomando conta de um caso dessa mulher, porque o marido dela faleceu e ela tinha direito a uma pensão, a uma pensão de aproximadamente 7 mil reais. E aí ele, sabendo disso, entrou em contato com o Everson, deu o telefone dela para o Everson e o Everson estava fazendo essas ameaças por telefone e extorquindo a mulher. Complicado, né? Não se pode mais confiar em ninguém, Wilson. Verdade. Bom, obrigada pela participação já, já, depois do Magazine. Tem mais informações aqui na TV A Crítica, no Amazonas. Obrigada, viu? Até já o meio-dia. Até já. Ótimo dia para você. E olha, agora a gente vai falar sobre um assunto, para você que está querendo trabalhar sua inteligência emocional, sempre teve aqueles planos que queria colocar em prática, falou que no início do ano ia de repente começar uma dieta, um novo trabalho, um novo negócio, e está só postergando. Hoje vai acontecer um evento muito legal para que você possa reorganizar a sua vida e colocar tudo em prática, não é isso, Nath? É isso mesmo, gente. Gente, hoje o Manaus recebe um workshop show com a presença do Bento Augusto do cenário de treinamentos e desenvolvimento humano. E esse evento, ele fala justamente sobre isso, sobre motivação, superação e traz também uma série de palestras que vão tratar sobre inteligência emocional, transformação pessoal e conquista de objetivos. Por exemplo, o que você está fazendo para buscar alcançar os seus objetivos, hein? Tem que organizar tempo, não é verdade? Pois é. A gente está recebendo hoje aqui no Magazine o palestrante Bento Augusto. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, uma honra receber você aqui, viu, Bento? Muito obrigado. É um prazer estar aqui também. Que bom! Então, olha, a gente já sabe que hoje vai acontecer esse workshop show, e eu queria que você falasse um pouquinho do que vocês vão tratar lá nesse workshop. Bom, nós vamos falar sobre a programação neurolinguística e a inteligência emocional. Na famosa PNL, nós falamos que nós temos o nosso estado atual e temos o nosso estado desejado. Entre o nosso estado atual e o nosso estado desejado, existe um caminho a ser percorrido. O estado desejado são as metas, os objetivos. É importante nós nos organizarmos em relação aos nossos objetivos. É importante dar atenção ao nosso estado atual, porque as pessoas estão acostumadas a colocar uma meta e buscá-la. Mas não é simplesmente isso. Quando nós temos uma meta, é importante organizar o nosso estado atual, organizar as nossas crenças, as crenças que impulsionam, que motivam, e também as crenças que nos atrapalham, que são as famosas crenças sabotadoras, aquelas que nos impedem, limitam. Então, é importante dar atenção a isso, porque às vezes nós estamos ali com energia, buscando, mas as coisas não acontecem. Por qual motivo isso não acontece? Porque existe esta praga, eu brinco que eu chamo de praga, chamada crença limitante. Então, nós vamos falar bastante disso, disso que nos limita, nos impede. É importante nós termos consciência disso que geralmente nos atrapalha. E é preciso realmente trabalhar a mente, né? Eu acho que está tudo na mente da pessoa, uma questão mesmo de reorganização. E você falou aí que as pessoas, às vezes, buscam metas e tentam ali buscar aquele objetivo. Mas tem muita gente também que traça uma meta, mas não faz nada para isso acontecer também, né, Bento? Com certeza, é a famosa zona de conforto. É importante você entrar na sua zona de esforço. A programação neurolinguística. O que é a programação neurolinguística? São os nossos programas, os padrões estabelecidos, as rotinas. Neuro são os nossos sentimentos, que estão ligados ao nosso sistema nervoso. Linguística é a nossa comunicação verbal e não verbal. A palavra motiva, desmotiva. A palavra encanta, entristece. A palavra amaldiçoa, a palavra liberta. E, às vezes, nós queremos nos aproximar de pessoas, porém, temos uma comunicação errada. Eu quero me aproximar, mas eu afasto as pessoas através da minha comunicação. Então, é importante organizar a comunicação, os nossos programas, reprogramar e trabalhar esses sentimentos que nos influenciam. Eu já vi que esse workshop vai ser bom, viu? Afinal de contas, serve para todas as pessoas, porque falam de assuntos corriqueiros, né? Coisas ali do nosso dia a dia, metas que a gente busca para a nossa vida, que, às vezes, a gente não consegue alcançar o porquê. Aí, às vezes, também você pensa assim, ah, eu não consigo fazer um exercício físico porque eu não tenho tempo. Gente, você tem tempo sim. Lá nesse workshop, você vai aprender que tudo na sua vida, você vai conseguir ter um tempo. Não é isso, Bento? Com certeza. Nós vamos te ensinar como reprogramar a sua mente para obter os resultados desejados. As pessoas falam, eu quero emagrecer, eu quero emagrecer, porém, eu quero emagrecer, mas tem alguns programinhas aqui me influenciando ao contrário disso. Eu quero emagrecer, vou no restaurante, pego o cardápio, olho tudo que eu não posso comer. Aí fala assim, aí fala assim, ah, mas eu vou começar hoje, amanhã eu já começo, volto para a minha dieta. Só que tem que realmente focar, né? Com certeza. Tudo isso vai ser tratado nesse workshop. Aonde está o seu foco, está a sua energia e está o seu resultado. Gente, sensacional. Agora, ô Bento, como é que as pessoas podem fazer para participar do workshop? Eu sei que vai ser ali no Manaus Plaza, né? A partir de que horas? Olha, nós vamos abrir a partir das 19 horas e o evento começa às 20 horas em ponto. Muito bem. Então, olha, fica aí o convite para você que está em casa nos assistindo aqui no Magazine. Você está vendo aí agora, né? Na sua tela. Esse é um workshop do Instituto Você. Inclusive, vai ter também a participação do Léo Chaves, da dupla Vitor e Léo. Você não pode perder, gente. Vai ser um workshop muito bacana e eu tenho certeza que você que está em casa vai adorar. Bento Augusto, muito obrigada pela participação aqui conosco, viu? Mais tarde eu estou por lá. Eu quero aprender tudo para colocar em prática na minha vida. Será um evento inesquecível, é um evento diferente, um evento que com certeza nós vamos surpreender as pessoas que estiverem lá. Muito bem, obrigada pela participação. Corre para adquirir seu ingresso, viu? Porque vai ser sensacional esse evento hoje. E agora a Ludi tem um recadinho para a gente, né Ludi? Conta aí. Chegou a hora de falar de saúde e bem-estar. E o recadinho de hoje é para você que ao consumir um determinado alimento, manifesta ali um sintoma como mal-estar, fadiga, aquela sensação de inchaço, entre outros problemas intestinais. Você sabia que isso pode ser intolerância alimentar? As crianças são bastante atingidas por esse problema. Elas inclusive passam a rejeitar determinados alimentos ou preferem alimentos líquidos. E isso pode sim estar associado à intolerância a determinados alimentos porque eles causam algum tipo de indisposição nela. Um exame, gente, pode ajudar a diagnosticar o problema. É o teste de intolerância alimentar que é realizado no CDL Laboratório. Você pode fazer o teste rápido. O resultado sai em poucas horas e ele vai detectar a intolerância e até 59 alimentos mais comuns ali na dieta. Ou você pode ainda optar por um teste mais avançado que vai diagnosticar a intolerância a até 200 tipos de alimentos. E se você quer saber mais sobre esse tema, acompanhe o Instagram do CDL Laboratório, que é LabCDL. CDL Laboratório, em cada amostra, uma vida. Diversos endereços para atender você e pode ainda solicitar a coleta domiciliar. Não perde tempo, a sua saúde é sempre mais importante. E olha, a gente vai para o intervalo daqui a pouquinho, mas antes a Nath está ali perto de uma delícia que pode ser sua, hein? Já estou aqui fazendo inveja para todo mundo, mas olha, fica ligadinho aqui no nosso programa, porque daqui a pouquinho a receita do dia, gente, olha isso. É um bolo de chocolate com essa cobertura linda e cremosa. Você não pode perder. E ainda, olha só, esse outro bolo que está aqui do lado pode ser seu. Então fica ligadinho aqui no nosso programa e já vai ligando para 21, 23, 10, 20, tá bom? Daqui a pouquinho a gente explica direitinho como é que você vai participar. E olha, ainda hoje tem ingressos para o show do Fábio Júnior. Sai daí não que a gente já volta.